O Carinhas da SR, o cara é finistrinho O cara é finistrinho O cara é finistrinho Ó, te esquecer foi fácil, não me deu muito trabalho Amor é só de mãe, não me garante macho Tu não merece desprezo, tu merece um esculacho Eu vou gritar bem alto que eu não dependo de macho Eu vou gritar bem alto que eu não dependo de macho Eu vou gritar bem alto que eu não dependo de macho Sabe como é, é meu poder paralelo Essa mina independente que eu corre atrás do progresso Vai se namoro com o que, com o outro não tem perreco Vai se namoro com o que, com o outro não tem perreco Sabe como é, é meu poder paralelo Vai se namoro com o que, com o outro não tem perreco Vai lá na moda com o que o outro não tem perrego Sabe como é? Ele não foda o paralelo Eu vou gritar bem alto, eu não dependo de um máximo Vai lá na moda com o que o outro não tem perrego Vai pra namoro com o que, com o outro não tem perreco Sabe como é, ele é o fã da paralela Sabe como é, ele é o fã da paralela Tu não merece desprezo, tu merece um esculácio Eu vou gritar bem alto, que eu não dependo de um máximo Eu vou gritar bem alto, que eu não dependo de um máximo É na funk do momento, bota, bota pra bombar